Essa é a batera do Aquiles que todos os bateras vão tocar e ele tá limpando, e ele tá limpando, e ele tá limpando, não vai ter paz, é por isso que só tem dois tecladistas, tá vendo, por isso. Gente, é gigante esse lugar, fantástico. É o maior evento da história da bateria brasileira, um dos maiores eventos da história da música do Brasil, e quando a gente entra com o nome Aquiles Prister, é dessa forma, é pra fazer história. E se você não se comportar direito, seu teclado vai lá pra trás, filho da puta. Eu tô com o meu Liberation tecladinho de shopping em polegar e eu vou subir na batera, não tem escolha. Não pode usar essa merda. Ó, Arthur, proíbe ele de usar esse teclado de filha da puta dele. Eu falei na ponta do palco, porra! Backdrop é meu pau! Não, é aqui. Eu quero que você foda a luz, quero que você estude o pau. Não, baterista eu vou pra gente. Então, tá bom. Mais! Espera! Vai! Mais um pouco. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Isso aqui se chama Boa Vida. Por isso que é bom o making of. É! É! New sensations and creations we will pay the price. Now it's time to turn the tide. And they are trying to turn the tide. Esse aqui é meu sócio, é o cara que fez isso aqui acontecer. Vocês estão prontos pra presenciar o maior festival de bateria da história do Brasil? Boa Vida também! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Eu pedi pra que todo mundo, equipe, músicos, bateras, autografassem esse quadro pra você Vocês da TV maldita são muito foda Uma salva de palmas Uma salva de palmas a vocês E aí E aí E aí E aí E aí